Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês a gameplay e também o download de mais um patch para o Playstation 1, o primeiro console da Sony. Desculpem aí pela minha voz, mas eu estou muito gripado e fiquei um pouco rouco esses dias. Mas enfim, a ideia do canal é só mostrar o patch para vocês e é claro disponibilizar ele para download. Desta vez o patch é Copa do Mundo 94 feito pela UE-Experts, ou seja, vocês sabem muito bem que o trabalho deve ser muito bem feito. Lembrando que vocês podem fazer o download lá no blog do canal, agora sim partiu o gameplay. Olha só que massa, as seleções estão separadas pelos grupos da Copa do Mundo, né? Ah, mas peraí, tem só 24 equipes e não sei o que, blá blá blá. É o seguinte galera, a Copa de 94 foi a última que tinha 24 equipes. A partir de 98 lá na França, aí sim ficou com 32 seleções, assim como é até hoje. Ali na parte de cima tem alguns clubes europeus, brasileiros e sul-americanos. Eu acho que brasileiro tem o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Botafogo. O resto é alguns outros clubes aí da Espanha e também da Argentina, tem o Vélez, o River. Mas como o patch é da Copa do Mundo, vamos reeditar aqui uma final da Copa entre Brasil e Itália. O padrão vai ser o mesmo, 5 minutos. Os estádios, ao que parece, não foi alterados, são os mesmos do Ineleve em 2002. Então vai esse aqui mesmo. Só vou dar um pulinho aqui nas escalações. Essa aqui eu lembro bem, eu acho que a Copa de 94 foi a primeira que eu acompanhei, assim. Eu era moleque, mas eu já tinha uma cabeça legal pra acompanhar, eu lembro muito bem. A de 90 eu lembro muito pouco, na verdade eu só lembro daquele gol do Canidia, o desgraçado. O resto eu não lembro nada de 90. Já em 94 eu acompanhei legal e tal, eu vivenciei aquela Copa do Mundo. Aparentemente está tudo ok, é aquela mesma escalação. E ali como vocês puderam perceber, tinha o Ronaldo, né? É o mesmo Ronaldo o fenômeno, só que ele era reserva e tinha apenas 17 anos naquela Copa. Infelizmente não entrou em campo. Mas se tivesse entrado, pelo que ele jogava no Cruzeiro, dizem na época, não sei né, não dá pra saber, mas dizem que não teria ido para os pênaltis naquela final de Copa. Ele realmente estava arrebentando no início de carreira, enfim. Bom, bora lá vai. Esse é o time, hein? E aí E aí Aplausos Galera, quem não conhece ainda o canal, saiba que eu estou jogando pelo emulador E aqui na descrição do vídeo eu deixei um link de um tutorial ensinando passo a passo a configurar esse emulador Quem não tiver um Play 1 e quiser jogar essa relíquia, dá pra jogar aí perfeitamente O emulador do Playstation 1 é extremamente leve e eu tenho a certeza que a maioria dos computadores vai rodar de boa Ele é muito leve mesmo, tem até celular que consegue rodar aí Tentei explicar ao máximo possível no tutorial, pra que todo mundo conseguisse entender e configurar numa boa Ele é bem simples, acho que ninguém vai ter problema não Já a trilha sonora do game é praticamente inexistente Na verdade só tem uma música se eu não me engano E é a música da Copa do Mundo mesmo, de 94 lá Que eu não lembro agora o nome, não me recordo, mas acho que era música tema inclusive Mas também não tenho certeza, enfim, não é nada pra se preocupar Gol! Tá tempinho, eu quero um abraço Quem ainda não conhece o canal, de repente tá assistindo aí pela primeira vez Saiba que lá na home tem mais de 150 pets numa playlist específica Só para pets de Playstation 2, Playstation 1, PSP, Super Nintendo, PC, enfim Tem muita coisa lá Tem brasileirão atualizado, tem pets de outras copas do mundo como 2010, 2014 Tem várias relíquias lá como brasileirão 2003, brasileirão 2005 Tem um campeonato paulista de 93 para o Playstation 1 Enfim, tem muita coisa lá Lembrando que aqui no canal vocês acompanham a gameplay e lá no blog do canal Aí sim vocês fazem o download Gol! Tá cumprindo esse aí pro abraço Parqueu, parqueu! Quem é que vem? Gol! Gol! Tem um campeonato paulista de 93 para o Brasil E aí Aplausos 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 Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo